Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal, só que diferente do que eu costumo fazer, eu vou cozinhar. Pois é, eu vou fazer cuscuz pela primeira vez, eu nunca fiz cuscuz na minha vida, eu só fiz o que? Comer, né? Porque quem prepara é minha mãe e ela não está no momento morando comigo e nem com minha irmã, então só tá eu e minha irmã se virando aqui, né? Então eu vou fazer cuscuz pra vocês. E se você ainda se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like também, ative o sininho que é toda terça-feira. Às vezes, à noite tem vídeo novo, me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo. E, gente, já tá chegando a minha inscrição, bora monetizar esse canal. Bom, gente, já tá aqui, né? A farinha de milho focado, olha como é a textura dela. Aí, gente, bem macia. Também tem o sal, que é pra colocar um pouquinho. E também tem a água. Minha primeira vez fazendo cuscuz, ela tá muito assim. Bom, temos aqui o cuscuzel. Olha, gente, como ele é pequenininho. Mostra aqui, Ivan. Ah, ele é muito pequenininho. Pois é, acho que é o único que a gente teve em casa, é ou não é? Não. Tem mais um? Tem. Só que é grande, né? É. Só que pra nós duas, o pequeno tá ótimo. Bom, gente, eu vou colocar também queijo no cuscuz. Aqui no Nordeste, a gente costuma muito colocar charque, como também calabresa, ou... Mas eu não tenho nada disso, eu tenho um estoqueiro, tá bom? Bom, gente, colocar um pouquinho de sal aqui, né? No cuscuz. Agora eu vou colocar também a água. Lembrando que não é muito, tá? Tá bom, Vão? Tá. Tá, né? Agora nós vamos mexer. Com a mão mesmo, né? Eu coloquei aqui a colher. Mais um com a mão. Agora vamos deixar aqui, né? Vamos tampar por 5 minutos. Depois a gente tira o cuscuz e assim a gente vai colocar aqui na cuscuzera e colocar no fogão. Bom, gente, tô muito ansiosa, esperar aqui 5 minutinhos, né? Que é o tempo que eu posso tirar da tampa o cuscuz. Ai, meu Deus. Ai, eu tô muito ansiosa, eu nunca fiz cuscuz, como eu disse a vocês. Minha primeira vez, na Nordestina, eu tenho que saber fazer cuscuz, senão é na Nordestina, né? Agora você, que é do Sul, do Sudeste, me digam aí, vocês já comeram cuscuz? Se não, eu tenho que vir para Caju pra poder provar o cuscuz. Sério, ou qualquer estado do Nordeste, mas de preferência, Aracaju, né? Bom, gente, cuscuz quase pronto, já se passaram 5 minutos, olha só. Agora eu vou colocar onde? No cuscuzero. Lembrando que tem que colocar água, deixa aqui, vamos. Debaixo disso aqui, estão vendo? Tem que colocar água aqui. Agora vamos colocar o cuscuz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, tem que deixar por 10 minutos, né? O cuscuzinho ligado no fogão E depois você tira Ai, eu tô muito ansiosa Que foi a minha primeira vez fazendo cuscuz Mas minha irmã também, não foi, Vanessa? Eu não fiz Ah, você viu Quem fez fui eu, fui eu Gente, já está pronto o meu cuscuz Ai, eu tô muito ansiosa Bora ver se deu certo Olha o queijo derretido aqui Bom, gente, vamos tirar aqui o cuscuz Eu não tenho aquele negocinho, né? Que fica aqui no meio Pra tirar, eu acho que quebrou Não sei E por sinal, cuscuz É a comida preferida da minha mãe Bora lá, gente Isso aqui é ao vivo Ai, agora, Vanessa Bora Porque aqui tá quente Ai, volta aqui Meu cuscuz Prontinho Bom, gente, tá aqui o cuscuz Vou cortar aqui Olha o queijo Ai, que delícia Bora experimentar? Bora Tá bom Gostei de uma Tá muito bom Sabe mesmo Gente, como eu falei pra vocês O cuscuz Você pode colocar também Carne do sol Chá Que calabresa Ovo Pode colocar o que você quiser Eu coloquei só queijo Como disse a vocês, né? Porque só tinha queijo Gente, uma dica que eu vou falar pra vocês Muitas vezes eu coloco leite no cuscuz Que fica bem massinho assim, sabe? Bem fácil de mastigar E também açúcar Meu Deus do céu Açúcar Muda tudo Eu não coloquei açúcar No cuscuz, né? Porque não tem leite Mas eu vou colocar o meu leitinho E açúcar Gente, eu queria falar uma coisa séria com vocês Porque recentemente Eu acabei recebendo uma mensagem Xenofóbica, né? Tipo, de uma pessoa Que não é nordestino Começou a falar, tipo, besteira Como se a gente fosse burros Sabe? Uma frase Bem ridícula Tanto que eu coloquei Xenofobia É quem? Aí ele falou que era brincadeira e tal Mas, tipo, a gente sabe que Não é brincadeira Porque quis comentar A verdade é essa E, tipo, eu fico muito triste De receber esse tipo de mensagem Porque nordestino Não tem nada de burro Pelo amor de Deus Quem conhece o nordeste Sabe que, tipo, aqui é lindo Aqui é maravilhoso O povo é educado O povo é gentil A gente tem nosso sotaque As nossas raízes Como qualquer estado do Brasil Também tem E por que não pedir respeito Ao povo nordestino? Não é mesmo? Aí eu fico, tipo, assim Poxa Não entendi esse comentário Brincadeira Não é brincadeira Eu relevei Que eu não sou muito De ficar com raiva Nessas coisas, assim Não sou Eu sou bem tranquila Eu sou bem de boa Quando se trata de hater Né? Porque, tipo, afinal Eu recebo tanta mensagem Carinhosa de vocês Então pra que eu vou ligar Pra alguns haters? Mas quando é em relação A, tipo Tipo, assim Assim, de ser nordestina Que é algo que eu sou Aí eu não gosto Não gosto muito, sabe? Porque, afinal Ai Eu não consigo entender Por que a gente sofre xenofobia? Não tem por que A gente não manga De nenhum estado do Brasil A gente não manga de São Paulo De Janeiro Do Sul Do Pará Tipo, não Não manga E a gente sofre muito isso Então Por favor Respeite Os nordestinos Tá bom E venham para a Caju Porque eu tenho certeza Se você não conhece ainda A Caju Você vai se apaixonar Ainda mais Com o nosso Cuscuz Que nem a gente Vamos encher A nossa boca De Cuscuz Que é bem melhor Do que falar Besteia, né? Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que foi a minha primeira vez Que eu fiz o meu Cuscuz, né? E eu não sou muito boa Na cozinha Mas estou me saindo Muito bem, tá? Espera aí Um cheiro Até a próxima